O que fez o Neymar nessa câmara aí que estacou a bola No meio do vídeo Tem que mexer na bola Tem que mexer na bola Lance do Neymar Matou, ajeitou, se arrumou Falaram o que? As imagens são preciosíssimas A big switch of play A lovely control for Neymar The no-look pass With the cross towards Cavani Neymar backing into the defender What a wonderful turn that was from Neymar Footwork there is absolutely brilliant Once he turns and gets away He needs to get a cross in, get a shot in, a goal Ah, that's brilliant from Neymar Colgate had to buy a ticket to get back in Here goes Neymar It was breathtaking skills, isn't it? O Neymar Correndo, vamos correr Aí o Neymar Meteu um chapelaço ali pra cima Do Nunes Chamou pra pinta A torcida gosta da desilusão no lugar Pinta, agora sim Foi o Neymar, cruzamento Do outro lado Passou pelo Lucas Neymar Start to really Show his stuff Vai encarar ali a marcação do Palacios Torcedor vai O Neymar Ele pese na bola Linda pinta Abriu o espaço Vai pra dentro Foi puxada Falta em cima dele Um drible espetacular E o Palacios que acabou de entrar Já está recebendo o seu cartão amarelo Vem pra cima de dois Alex vai dando espaço Neymar Passou Driblou Que jogada Jogada de craque Neymar É impressionante o talento Que ele faz no mínimo espaço Vai no ingresso Vem pra cima Vai no ingresso Vai para o ingresso segurou contra a marcação, encarou o Bruno, foi para o fundo, faz o passe para dentro da área, segurou de novo, deu mais um drible na hora do cruzamento. Ele é um espetáculo. Borges, Neymar invadiu na boca do gol. Grande fita do Neymar, bateu na rede pelo lado de fora. É cara nova no Santos mesmo, Edelinho, segundo jogo dele com a camisa do peixe. Olha para o Neymar, que facilidade. Ele olhou para o Nato Coppó, até se aprendeu com o Ronaldinho. Neymar, eu não acho que ele vai me preocupar muito. Oh, meu Deus, é gracioso. Esse não é um futebol grande, é um circuito. Ele está absolutamente amando isso, não é, Neymar? Esse é um fiquinho que todos estão ansiosos para o Sevilla. Oh, bom turno. Neymar, na frente. Vai passar agora. Uma ótima oportunidade. Suárez, bloqueado no final. Neymar fazia muito. Olha o tempo. Primeiro hot-stop do Criê, Kevin. A sequência. Bola para o Neymar. Neymar e Lucas Fonseca. Neymar e Lucas. Aí o Lucas. Foi para cima do Neymar. Neymar caiu, levantou. Neymar foi para cima do Lucas. Grande fita. Aí o Neymar. Pintou na cavadinha. Anderson faz defesa. Olha a maneira que a posição de ligue está. É uma ótima oportunidade de Neymar. É poético quando você vê ele em um super, super slow motion. Então, vamos lá.